O que você acha? O que você acha? Ah, não é da York Twitch? Ah, é da York? Choo. 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 Take a photo. Cu-chito. Ah. Cu-chito. 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 Uma, 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 uma! O que é isso? O que é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Sim, sim, sim. Onde está Akash e o Tatu? Um dia, um dia? Ah, não, não. Um dia não tem que eu fazer um dia. Oh, não! Não, é o chacha. É o chacha. É o chacha, não. É o chacha. É o chacha. É o chacha. É o chacha. um avião manto para a Nova Yoampa ter mil dólares 500 dólares A CIDADE NO BRASIL